Boa, mestre de Berto! O mestre de Berto! Esse aqui é o diretor aí do... Tá foda! Epaxtou! Ae, meu Deus! Boa, Lucas! Epaxtou! Boa, Lucas! Boa, meu Deus! O que ele impôs a finalizar? O que ele impôs a finalizar? Galvez, tá? 합is A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.